Apocalipse capítulo 3 Versículo de número 7 Antes de começar a leitura do texto Eu quero agradecer a Deus pela vida da Nossa irmã Gisele, nascimento Seu marido muito querido e ungido Falei pra eles agora que eles ganharam Essa família grande aqui, né Essa família enorme Então vocês sintam-me em casa e depois se vocês quiserem Vim com mais tempo, vocês passarem Uns dias pra descansar, ficar aqui com a gente, tá bom? Já estão convidados, em nome de Jesus Amém Apocalipse capítulo 3, versículo 7 Amém queridos? Olha pra essa pessoa que está do seu lado, se ela estivesse em Bíblia Mostra a sua Bíblia pra ela Mostra a Bíblia pra essa pessoa que está do teu lado De repente ela está nos visitando hoje pela primeira vez Então trata ela aí com Bastante amor E se essa pessoa está com Bíblia Mas não achou o livro do Apocalipse Ainda você vai achar por ela E nós vamos começar a leitura do texto Todos juntos É somente um versículo, o de número 7 Do capítulo 3 Posso começar a ler? A Bíblia diz assim Escreve ao anjo Da igreja que está em Filadélfia Aquele que é santo Aquele que é verdadeiro Aquele que tem a posse Da chave de Davi Aquele que abre E ninguém fecha E fecha E ninguém abre Diz estas coisas Coloca a mão no seu coração Repita a sua oração comigo Diga Espírito Santo Eu te amo Eu te adoro E eu sei Que somente o Senhor Tem palavras de vida Fala comigo Ministra o meu coração Se apudera Do nosso apóstolo Luiz Henrique E de todos nós Enche este lugar Com a tua glória Diga meu Deus Eu quero sentir hoje O que eu nunca senti Eu quero viver hoje O que eu nunca vivi Se revela a mim Senhor Eu sei que tem mais Eu sei que nesta mina preciosa Chamada Sagrada As Escrituras Sempre tem ouro Sempre tem pedra preciosa E eu estou aqui Para garimpar Eu estou aqui Para receber Mais valores Da tua parte Diga meu Deus Eu creio Que sairei daqui hoje Com a unção nova Com algo a mais Da parte dos céus Diga em nome do Senhor Jesus Hoje é o último dia Da campanha E eu sei Que o Senhor Sempre deixa o melhor Para o final Aquele que crê Diga amém Mande um grito De glória gostoso Para Jesus Você pode sentar Glorificando o nome de Deus Aqueles que ficaram em pé Ficam pulando Deixa eu falar aqui Algo de Deus Para vocês Eu Hoje pela manhã Hoje pela manhã Eu pensava Até a tarde Eu pensava Que eu ia pregar No livro de Josué E quando foi agora Quando eu me ajoelhei Daqui a pouco tempo Deus falou para mim Não meu filho Você vai pregar em Apocalipse E você vai falar Sobre a vida Do meu servo Davi Então meus amados irmãos O tema da campanha Que hoje Está afindando Esse Deus Abrirá portas Que ninguém Fechará E Deus falou para mim Que tinha que ser Essa A primeira campanha Do ano de 2016 Para a gente Para a gente Já de forma profética Já declarar No mundo espiritual Que Deus iria abrir Muitas portas Nesse ano E que seriam portas Abertas pelo próprio Deus Não é qualquer tipo De porta Que a gente quer aberta A gente só quer a porta Que Deus abre Amém queridos E Deus falou a mim Fala para o meu povo Por que é que eu escolhi O nome de Davi Para falar Que era a chave Dele Aqui Olha É a chave de Davi Que vai Abrir porta Ou que vai fechar a porta Por que não A chave de Abraão Por que não A chave de Salomão Por que não A chave de José Mas por que a chave de Davi Deus disse para mim O homem segundo O coração de Deus Tem autoridade Para fechar E para abrir E é o tema Da mensagem de hoje O homem segundo O coração de Deus Tem autoridade Tanto para fechar Como para abrir Amém queridos Eu amo falar de Davi Gosto muito de falar De Paulo De Pedro De Jesus É que é maravilhoso mesmo Mas Eu vejo um Um moço Eu vejo um moço Que talvez Não fosse tão apreciado Pelos seus pais Eu vejo um moço Que estava ali Cuidando das ovelhas De seu pai Eu vejo um moço Que no momento Que o profeta Samuel Chega para visitar A família E para poder Derramar o óleo Sobre o futuro Rei de Israel Ele não foi convidado Ele não estava lá Eu vejo Ali em 1 Samuel Capítulo 16 Quando Samuel chega Para ungir o próximo Rei de Israel Ele olha para Eliabe Ele olha para aquele homem Alto Forte E Samuel erra Samuel ele Ele vê a aparência E aí é onde está o erro De muita gente Que até nós Se não vigiarmos Olhamos para as pessoas E observamos somente A aparência O exterior E lá em 1 Samuel 16 A Bíblia diz Que Deus Ele não vê Como o homem vê O homem vê o exterior Mas Deus Ele tem um raio X Que ele vai direto No coração E Deus Ele Ele fala para Samuel Não é esse não Samuel E Samuel ali Naquele texto De 1 Samuel 16 Ele vai pedindo Para que os filhos De Jessé Fossem passando E vai passando Passa todos Até que o profeta disse Não tem mais nenhum E o pai disse Não é tem Tem um Mas ninguém imaginava Né Que seria ele Então se Chama ele Manda chamar ele Porque nós só vamos Sentar na mesa Para comer Depois que ele chegar E aí meus irmãos Quando ele chega Ali pequenininho Naquele jeitinho dele Aí o profeta Escuta a voz de Deus Ele diz Não é esse daí Pega o óleo Derrama sobre A cabeça dele A Bíblia diz Que quando O profeta Pegou o óleo E derramou Sobre a cabeça De Davi A Bíblia fala Dessa forma E o Espírito Do Senhor Se apoderou De Davi Eu vim aqui hoje Da parte de Deus Para dizer para você Que se você Não é doutor Que se você Não é empresário Se você Não é poliglota Se você Não é rico Não adianta Não precisa Você chegar E dizer assim Puxa mas eu não sou rico Eu não sou empresário Eu não sou formado Em teologia Eu não tenho muitos anos De crente Mas Deus Ele está olhando Ele está olhando Para o seu coração Deus está olhando Para a sua motivação E quando Deus Vê alguém Com a motivação Correta Quando Deus Olha no céu E vê alguém Que ninguém dá nada Mas ele Que é Deus Sabe quem é aquela pessoa Sabe o potencial Que aquela pessoa tem Sabe o amor Que aquela pessoa tem O respeito Que aquela pessoa tem Por Deus Aí Deus amigo Ele olha Aconteceu uma coisa Ele move circunstâncias Ele manda o profeta E bater na casa dele Manda chamar De onde estiver Porque Deus Vai derramar unção Sobre esta pessoa A unção Ela capacita A unção Ela santifica A unção Ela gera oportunidade Eu não sei Se você entendeu A unção Ela gera oportunidade Pessoas fazem cursos Pessoas elas querem Aprender mais Muitas pessoas aí Estão estudando Porque elas querem Ter sucesso na vida E quando Deus Falou pra mim A respeito de porta aberta Porta aberta Quer dizer Acesso concedido Oportunidade dada Olha pro irmão E diga Porta aberta Quer dizer Acesso concedido Oportunidade dada Então quando Deus Derrama a unção Sobre a cabeça De Davi Deus está dizendo Eu vou abrir oportunidades Eu vou conceder acesso Eu vou fazer acontecer Na sua vida O que não vai acontecer Na vida de ninguém Garoto Você não precisa Estudar no melhor colégio Você não precisa Frequentar a melhor faculdade Você não precisa Fazer o melhor curso De teologia Você não precisa Ser apontado por alguém É Ai não Porque fulano de tal Foi o que me indicou Quem vai te indicar É o próprio Deus As pessoas querem sucesso Muitas delas querem Um aplauso Um reconhecimento Davi era alguém Que estava ali Pra amar a Deus Pra adorar a Deus Davi vivia os dois maiores mandamentos Davi ele resolveu viver Pra amar a Deus Com toda a força Com toda a alma Com todo o entendimento dele E Davi resolveu Amar o seu próximo Como a ele mesmo Davi ele estava ligado Com o céu Davi era cuidando Azulvilha da boca Do urso e do leão E compondo os salvos Davi era comendo E falando com Deus Deitado E falando com Deus Trabalhando E falando com Deus Escutando a voz de Deus Amando a Deus E sentindo a voz É fácil ser crente Dentro da igreja É fácil ser crente Quando tinha uma esfera dessa De um bocado de gente Que nem sentado fica Pra escutar a mensagem É fácil ser crente É uma esfera Onde todo mundo Tá ali preparado Pra dar uns glórias gostosas Pra Jesus Mas entenda Irmão Ser crente lá fora É diferente Querido ser crente Lá na Babilônia Como o Daniel foi Ah querido Ser crente Lá no trabalho Lá na faculdade Amigo lá no meio da família Ah onde tem até O falso irmão Que ainda toma uma cerveja Toma um vinho Tá entendendo Aí é Ah meu amigo Pelo amor de Deus É diferente Davi foi levantado Pelo próprio Deus O filho disse É esse menino pequeno Esse menino Que Deus chamou Pra capacitar Porque aqueles que Deus chama Deus capacita Amém irmão? Tem pessoas que dizem assim Eu vou atrás De me capacitar Eu vou me capacitar E tem outras não Que Deus chama E o próprio Deus capacita Tem pessoas que dizem assim Eu preciso me capacitar Pra poder nesse Ah No trabalho Nessa competição Que há hoje Aí eu poder Estar por cima E tem gente que diz Não Eu não vou me capacitar Até porque a pessoa Às vezes se acha pequena Mas o próprio Deus Chama e capacita ela Davi foi assim Davi foi chamado por Deus Deus viu algo em Davi Que ninguém ainda Tinha visto Você entendeu? Você está entendendo O que eu estou dizendo? Deus já viu algo em você Que ninguém ainda Pode ter visto Alguém já pode ter visto E diz assim Eu acho que aí vai dar Pra alguma coisa Aí talvez seja um pastor Talvez seja um dicionário Aí tem uma vozinha bonita E tal A pessoa olha assim E a pessoa pode até Dar um pitaco E dizer alguma coisa Mas Deus olha do céu Aí Deus disse Esse menino vai fazer a diferença Ele vai fazer a diferença E eu vou ungir ele O meu espírito Vai se apoderar dele E a Bíblia fala Meus amados irmãos Que há uma grande batalha Entre Israel E os filisteus Há 40 dias O gigante Chegava amedrontando Todo mundo Saúl Jônatas Eliab Todo mundo estava ali Com medo Daquele gigante Aparecia Cadê o Deus de vocês? Vocês não são O povo da fé? E por que que não Vem um de vocês Pra lutar comigo? Chego da merenda Olha pro irmão Diga Chegou da merenda É aquele que vai Pra entregar recado Da merenda O office boy É ele mesmo Porque a G7 É dito assim Vai lá meu filho Entrega o queijo Entrega o leite Tá entendendo? E vê como é que tá Teu seu irmão Tá certo? Agrade os oficiais De saúde Vai lá e me traz aqui E me diz como é que tá Quando Davi chega com queijo Com leite E vê todo mundo amarelo Aí Davi disse Pega esse queijo Esse leite Entrega o leite Entrega o queijo Porque eu quero saber O que é que tá acontecendo Davi chega Davi vê Eliab Tremendo na base Davi vê Saúl Naquele desespero Júlio É um gigante Que apareceu ainda Pai dos filhos teus Grande demais E diz que quer um dos nossos Pra lutar com ele E disse Quem já foi? Ninguém Isso eu não tô entendendo Ninguém foi a esse? Ninguém O que que o rei falou? Não O rei disse que tem um prêmio Pra quem for lutar com ele? Livre de impostos Vai abençoar de toda forma O rei Saúl Eu vim aqui Só entregar a merenda Eu sou office boy Eu sou um menino de recado Mas deixa eu dizer uma coisa pro senhor Eu não tô aguentando Ver o povo de Deus Ser ridicularizado Como assim Davi? Eu disse Olha eu Vou lutar contra esse gigante Se você é muito menino Inesperiente Saúl chamou Davi de que? Inesperiente Tem gente que fala assim Eu já tenho mais anos de crente Do que você Se você já tem mais anos de crente Do que eu Mas você não sabe pra resolver a história Eu quero resolver Você já tem mais anos de crente Do que eu Tem mais anos de igreja Do que eu Tem mais anos de caminhada Do que eu Mas você não fez nada com Golias ainda Agora Eu vim aqui E eu tô querendo resolver Saúl Olha pra Davi Disse Ele não é experiente Não dá mesmo Davi disse assim Eu cuidava das ovelhinhas Do meu pai E vinha urso Vinha leão E quando vinha pra destruir As ovelhas Eu tomava da boca dele Na hora que o diabo Pensava que já tinha vencido Chegava eu lá no lance Imprevisto Olha pro irmão E diga assim No lance imprevisto É que Deus te usa Quando o diabo pensa Que já tá anarquizando Destruindo com todo mundo Aí chega lá o pequenininho Que recebeu autoridade Pra fechar Pra abrir Pra vencer Pra triunfar E pra fazer a diferença E o Espírito Santo te trouxe hoje aqui Pra Espírito Santo Que derramar uma unção Sobre a tua vida E você veio aqui hoje Porque Deus mandou Chamar você E disse Se o pregador só começa a pregar O adorador só começa a adorar Depois daquele meu filho Chega Aí eu já dizia pra você Você nunca vai ver uma porta se abrindo Sabe por quê? Porque você é analfabeto Sabe por quê? Porque a tua família é de miserável Sabe por quê? Porque a tua descendência é de derrotado Pra trás também só tem derrotado Mas aí o Espírito Santo diz Mas você tem algo especial Mas você tem um desejo dentro de você Você fala com Deus assim Se o Senhor me desse autoridade Se o Senhor me desse oportunidade Eu ia glorificar tanto o nome do Senhor nessa terra Você já falou assim com Deus Se o Senhor me der uma oportunidade Eu garanto que eu vou glorificar teu nome por toda a minha vida Se o Senhor abrir essa porta Se o Senhor abrir essa porta Meu Deus Eu te prometo Que eu nunca vou esquecer De quem foi que abriu Você vai se pegar com a oportunidade Abagachandarabacharabadarabagai E Deus abriu essa porta pra Davi Deus concedeu essa oportunidade pra Davi Num momento de guerra Onde todo Israel estava atento Onde os anjos e os demônios Estavam todo mundo olhando Dizendo o que é que vai ser de Israel Aí chega o menino E aí Saúl disse Tá aqui minha armadura então Vai Menino tenta Mas não dá certo daquele jeito E ele vai lutar contra Golias Ele vence Golias Interessante que ele diz pra Golias Que ele vai lutar contra ele Em nome do Senhor Deus dos exércitos Você sabe qual era a motivação de Davi? A motivação de Davi não era aparecer A motivação de Davi não era ser o da mídia Não era ser o estourado como dizem aí Não Não era estar bombando como outros dizem aí A motivação de Davi não era essa não A motivação de Davi Era acabar com o desespero dos israelitas Dos seus irmãos Porque embora talvez seus irmãos não amassem ele Mas ele amava seus irmãos Tá entendendo? E ali querido Davi ele tinha a motivação De guardar Israel De ser pelo povo De ser por Deus Olha pro irmão e diga assim Quem é por Deus? Quem é pelo Evangelho? Quem é pela igreja? Quem é pelo reino? Quem é pelas pessoas? Sempre vai ter oportunidade da parte de Deus Você tá entendendo aí como é que é? Se você é pelo reino Se você não tem bandeira denominacional Se você não é aquela pessoa que tem o seu ego exacerbado Mas se você é crente, cristão, cego Deus vai abrir porta pra você Deus tá me dizendo Que esses dias vai abrir uma oportunidade pra gente aqui Deus vai mover circunstância E naquele palco ali Naquela situação ali Aí Deus vai colocar você E Deus vai usar você E Deus vai tirar você de um lugar Em derraba cheia de remenécia Pra você ser usado por ele de uma forma extraordinária Oportunidade, acesso Quem é que queria esse acesso? Lutar com o gigante Quem é que queria? Olha, você tem uma oportunidade agora de morrer Você tem uma oportunidade agora De lutar com o gigante O exército de Israel Ninguém queria essa oportunidade Mas Navi pegou ela Você vai ter acesso agora A ser espetáculo Pros israelitas Pros filisteus Pros anjos Pros demônios E a sua história vai ficar contada pra Bíblia Ele abre no 15 Juntos no 15 Saúl, medo menos Mãe da vida em si Eu pego essa oportunidade Eu quero ir até lá pra resolver essa história E eu vou resolver e vai dar certo Porque eu vou em nome do Senhor Deus No seu exército Ele foi no nome da pessoa de Deus Ele foi com a motivação correta Ele venceu, amém? Olha pro irmão de Gassés Concedido Pelo próprio Deus Porta aberta Pelo próprio Deus Devido a motivação correta De alguém que nasceu pra ser fiel Alguém que nasceu pra ser fiel Você nasceu pra ser fiel Você foi gerado no ventre da sua mãe Mas foi gerado pelo Espírito Santo Pra ser fiel E fazer a diferença Olha o que vai acontecer Davi traz a cabeça do gigante Se eles teus fogem O povo começa a olhar pra Davi De forma diferente Começam a olhar pra Davi De forma diferente Quem é esse daí? Esse daí foi aquele que agarrou a oportunidade Quem é esse daí? Esse daí foi aquele que venceu o invencível O guerreiro quase Invencível E aí meus irmãos Ele não ganha só essa A Bíblia diz que Davi entrava e saia de Israel E vencia batalhas e mais batalhas Mulheres começaram a cantar e compor um hino Dizendo que Saul vencia seus milhares Mas Davi vencia seus dez milhares Quando você tem motivação correta Quando você é alguém segundo o coração de Deus Alguém segundo o coração de Deus não é alguém perfeito É alguém que é falho É alguém que erra Mas é alguém que tem humildade pra reconhecer Quando peca Quando erra Quando falha Pra pedir perdão Pra voltar atrás Pra reconhecer o erro E pra deixar Deus mudar Você pode não ser perfeito? Eu também não sou Mas quando a gente erra, irmão Aí fala, meu Deus, tem misericórdia desse pecador aqui, Jesus Me lava com teu sangue, Senhor Me unge com óleo Renova um sangue sobre a minha vida Me coloca de pé de novo Porque eu quero oportunidade pra glorificar o teu nome Davi na sua motivação correta Davi vencendo batalhas Davi triunfando Davi glorificando o nome de Deus Davi, ele alcança o coração do filho do rei Jonatas Jonatas olhava pra Davi e dizia Eu quero ser teu amigo Eu quero ter aliança contigo Olha pro irmão e diga assim Pessoas vão querer ter aliança com você Vão querer estar perto de você Porque vão ver o Espírito Santo em você Vão ver em você a motivação correta Jônatas falou Toma minha capa Toma minha capa Isso é diferente, sabe Davi Davi, pois é, Jonatas Mas eu acho que teu pai tá meio enciumado de mim Eu tô achando que teu pai quer me matar E muitos conhecem essa história E Saul começa a perseguir Davi Davi corta a ola do manto de Saul E Davi se arrepende do que fez Porque Davi reconhece Que ninguém pode tocar No ungido do Senhor Embora Saul tentando matar ele Encravar ele com a lança na parede Embora que haja toda aquela perseguição Mas Davi chamava Saul de pai Que é isso meu pai Quem tá colocando isso no teu coração Eu não tenho nada contra ti Foi isso passando o tempo Davi venceu o Goliath Davi venceu os filhos teus Davi Ele venceu no mundo espiritual Em meio a toda aquela perseguição Ele chega em Nobe E Nobe ali Ele pergunta a respeito Do pão que ele tava com fome O sacerdote vai abrir uma exceção Para que ele coma Alguns que estão com ele Posteriormente ele pergunta Para o sacerdote Alguma arma aqui Ele disse Aqui só tem a espada de Golias Davi olha pro sacerdote E diz Não tem arma Não tem arma Melhor Do que essa Olha pro irmão Diga Se você passar por situação difícil Deus vai te fazer lembrar Das outras situações Que você já passou E já venceu Essa é a maior arma Que Deus pode lhe dar Se é pra Jesus Pode ser mais forte Davi sai Caverna de Adulão Quatrocentos valentes Endividados Amargurados Vão ver Deus na vida E Davi disse Você vai ser o nosso capitão Eu perguntei um dia a Deus Eu falei Deus o que é que Davi tinha? Que o Senhor Que é Deus Amava tanto ele Ao ponto de dizer Que ele era um homem Segundo o teu coração Alguém que pecou Adulterando com Betsema Alguém que foi cúmplice Da morte de Urias De um valente Alguém que foi incitado Pelo diabo Levanta o senso Por um momento vacila Por dois E Deus disse O que eu mais amo Num homem É ver nele a humildade De quando ele errar E ser confrontado Não dizer que a culpa é minha A culpa é do diabo A culpa é do marido A culpa é da esposa Do filho Mas reconhecer Que erra Se de onde me derreçou De me derreflai Deve gente que já errou Como você errou E não está onde você está Deve gente que já errou Como você errou Mas não está Onde você está Porque não reconheceu Que errou Porque não pediu perdão Não alcançou misericórdia Não foi alcançado Pela graça E não foi abençoado Pelo Senhor Aí a pessoa diz assim Ei Ela era fofoqueira Igual a mim Aí a mulher diz Eu era mesmo Mas só que eu me converti Você ainda está falando Da vida alheia Aí ela fala assim Ei rapaz Tu era ladrão Passa o topango comigo Ele diz Pretende o perfeito passado Eu era Eu me converti Eu conheci Jesus Jesus mudou a minha história E eu hoje adoro Meu Deus Davi peca Davi em tempo de guerra Não vai guerrear Manda Joab Labarabaxeira Vedeira bagai Olha para o irmão Em tempo de guerra Vai você para a guerra Deus não quer você passeando Olhando para Que não é para olhar Cobissando Davi via vencendo E Davi começa a perder Davi começa a perder Porque ele esquece Que foi a unção Que abriu a oportunidade Foi Deus Fazer ele vencer a batalha Por alguns momentos Ele é confrontado Primeiro Pelo profeta Natan Ele diz Natan Eu pequei Escreve o salmo 51 E quando ele escreve O salmo 51 Ele diz Eu pequei Me lava com sopa Me purifica Fui concebido em pecado Não sou perfeito Errei Não retira de mim O teu santo espírito E não permita Eu perder A alegria Da salvação Mas renova em mim O espírito reto Você já errou? Você já falhou? Você já perdeu? Você está perdido? Pois Deus está lhe chamando agora Dizendo Se arrepende Meu Davi Se arrepende Meu Davi Pede o meu perdão Alcança a misericórdia Que eu tenho Para ti E para quem se arrepende Confessa em Deus Porque hoje Tu vai voltar a sentir O que tu sentia Hoje eu vou renovar um som Sobre a tua vida Tu vai voltar a orar em língua Tu vai voltar a ler Bíblia Como tu lia Tu vai voltar a evangelizar Como tu evangelizava Tu vai voltar a ser feliz Como tu era Davi diz para o Senhor Senhor Eu sei o que é que agrada o Senhor O que agrada o Senhor É um coração Contrido Um espírito Quebrantado Eu me lembro Irmã Gisele Como é o nome do Rogério Eu me lembro Irmã Gisele Quando eu entreguei minha vida a Jesus Eu usei cocaína há 15 anos Eu injetava na minha veia Remédio de cavalo de corrida Prostituiu meu corpo Era imoral Era lascivo Era uma alcoólatra Reunião de AA De NA Sofreu muito Né minha mãe Que é minha mãe E Quando eu entreguei minha vida a Jesus Que eu disse assim Rapaz Eu tenho que me arrepender Eu tenho que parar só de conversa Eu preciso de uma atitude E eu ouvi falar que o Deus dos crentes Mudava a história de gente Aí eu entreguei minha vida a Jesus Eu me arrependi E pedi para o Espírito Santo Vim governar minha vida No outro dia Irmão Rogério Minha mão não tremia mais Eu era um dependente químico Irmã Gisele 15 anos de cocaína Dá 15 dias Dá 15 meses E no outro dia Quando eu acordei Após entregar minha vida a Jesus Irmão Miguel Eu acordei sem minha mão tremer Eu acordei sem vontade de usar droga Porque existe um Deus poderoso Que criou o céu e a terra Porque existe um Deus poderoso Que transforma no caráter Que muda o temperamento Que nos dá uma nova história E se você veio aqui para adorar Ele Joga a mão com alta e glorifica E no outro dia Eu estava ali me arrependendo Confessando Jesus Ei irmão Não é um negócio de conversa não Era de verdade Eu estava me arrependo Eu falei Deus Muda a minha história Faz por mim o que eu não consigo fazer Que eu não aguento mais sofrer Eu não aguento mais a dependência química Eu não aguento mais essa vontade de beber Ou cachaça Ou cerveja Ou whisky Ou vinho Ou seja o que Eu não aguento mais essa vida Mas eu ouvi dizer que o Senhor existe Que o Senhor é real Vem para dentro de mim Arranca todo o mal Ei irmão Coração com Trito espírito Quebrado Não é chorar para os outros Verem não Não é falar bonito não Não é não É a pessoa E Deus Irmão Um outro dia Eu acordei um novo homem Comecei a ler Bíblia Quatro horas de Bíblia Cinco horas de Bíblia por dia Subindo o monte Para buscar poder Orando Jejuando Tendo vida na igreja Participando de tudo Evangelizando Ganhando as almas Entregando panfletinho no sinal Amando a Deus de verdade E o próximo de verdade Não hipocrisia Não um crente Um crente gospel É um 71 Mas alguém crente de novo De verdade Nascido de novo Alguém que nasceu Para amar a Deus Para adorar a Deus Para viver Para Deus Ei Teve Para você Dara Aí amigão Deus colocou a motivação Correta no meu coração Você sabe o que eu queria E ainda continuo querendo Só ser feliz Irmão Só ser feliz Só ter paz Deitar e dormir Porque eu não conseguia Era seis, sete lexotã Dois, três lexotã Ao dar o remédio de doido Clínica psiquiátrica Amigo Uma ansiedade na alma Um vazio na alma Uma inquietude na alma Antigo Deus Eu troco os carros importados Eu troco o dinheiro O cartão de crédito América Express Tudo isso Eu só quero paz Eu só quero ser feliz Agora se tu quer ser feliz Eu vou te dar felicidade Se tu quer ter paz Eu vou te dar paz Sabe por quê? Porque eu estou vendo Alguém sincero aí na terra Porque eu estou vendo Alguém sofrido aí na terra Alguém que não está conseguindo Mas eu tenho como te fazer feliz Eu posso e eu quero E eu vou te fazer feliz Vou falar agora pra você irmão O Espírito Santo entrou na minha vida Me ungiu Eu fui batizado com o Espírito Santo Comecei a orar em língua Comecei a ter vontade de comer do rolo Estou na minha décima sétima Bíblia de estudo Vai fazer treze anos agora Que todo dia que eu acordo Eu leio Bíblia Treze anos Não tem um dia que tenha falhado Treze anos Todo dia acorda Bíblia Antigo e Novo Testamento Oração Fecho 1 Vou pregar meu dia Às vezes volto pra casa Eu vou lembrar a Bíblia Prego aqui a noite Prego na vigília Vou pra casa Amo a minha esposa Amo meus filhos A minha casa serve ao Senhor A motivação correta Aí Deus disse pra mim Lembra de Davi? Eu falei lembro Eu entreguei chave pra Davi A chave de Davi abria E ninguém fechava Fechava e também ninguém abria Autoridade Amém irmão? Autoridade E Deus quer te dar essa autoridade hoje Quer receber a autoridade de Deus? Pra quê? Pra que é que você quer essa autoridade? Você quer pra quê? Pra dizer que tem? Pra dizer que é melhor? Pra dizer que é poderoso? Ou pra usar? Pra ajudar as pessoas que precisam? Pra glorificar o nome de quem deu a chave? CBBB, ai CBBB, ai Bagaio Davi se arrepende Chora, se humilha Pede perdão É confrontado por Natan Depois vai ser confrontado por Gade Pede perdão Sacrifica Mas Davi é alguém Que quando Deus olha no céu Diz Olha só que menino sincero Esse moço não mudou Esse moço quase que o diabo corrompe Mas não corrompeu Olha pro irmão Diga assim Deus vai te colocar em lugares Você nem imagina Diga só oportunidades Que Deus vai abrir É acesso que Deus vai lhe conceder Diga muita gente Queria estar nesses lugares Na posição que Deus estará te colocando Mas só que o lugar é pra você A posição é pra você Porque Ele sabe quem é você Esteira, pala, maçoeira Baqueada, maçoeira E bicandaraba, xandaróia Eu faço ela pegar na tua mão Porque ela te ama Porque é tua amiga É tua companheira Porque é uma história Gisele, eu te entreguei chave Diz o Senhor E eu te entrego chave, Rogério Andarão juntos Vão glorificar meu nome juntos Portas vão ser abertas Testemunho de poder De autoridade De vitória Recebe Porque é Deus que entrega Pega na mão desse irmão Que está do seu lado Diga a Deus Quem está te entregando Essa chave É Deus que está abrindo A oportunidade Quem vai te dar acesso Começa a adorar Começa a adorar Começa a adorar Começa Começa, começa, começa Onde tiver um crente Que tem o Espírito Santo Começa a dar glória a Deus Começa a dar aleluia Começa a orar em línguas estranhas A profetiza Pega, 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 pega Pega tua vitória Pega, pega Pega Diga aleluia Diga aleluia Diga aleluia Seja tomado pela glória de Deus Seja cheio do poder Do Espírito Santo Agora Agora Seja cheio do poder Do Espírito Santo Seja cheio Sejam cheios Do poder de Deus Vai, abre essa boca Profetiza, vai Liga, 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 vai Decora, decreta Profetiza Usa a autoridade Que Deus te deu Vai Vai, 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 vai Vai Seja cheio do poder Deu poder Música Se tentarem fechar a porta pra você não entrar Você vai orar, vai louvar, vai adorar E se a porta não abrir o meu e vai cair E vai virar tapete, mas você vai entrar Pega, 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 recebe aí de Deus Só bota a mão na cabeça dela, só Bota a mão e manda sair em nome de Jesus Sai! Sai! Em nome de Jesus, sai! Música Levanta as mãos pro céu, igreja Repita comigo e diga, meu Deus Eu te amo Eu te adoro Eu vim aqui nessa noite Só pra te adorar Diga, só pra te adorar Diga, cumpre a tua vontade Na minha vida Eu quero a unção Derrama a unção Derrama a unção Derrama a unção sobre a minha vida Porque eu sei que a unção Vai liberar oportunidades E portas vão se abrir Diga que o meu coração Seja como o teu coração Diga em nome de Jesus Diga a vitória minha Da minha casa Da minha família Da igreja E quem quer pula Salta, grita Glorifica, adora Pastora Gisele Vem pra cá, pastora Labarabachoeira Abagarabachandarai A unção hoje Que vai ser derramada Sobre vocês Você e o seu marido Ungido e querido Você é uma adoradora A gente ora pra colocar os pés aqui Só quem adora o Senhor Deixa o Espírito Santo lhe usar Pra nos conduzir Em adoração A casa aqui A de vocês é nossa E no final A gente faz o apelo, tá bom? No final Vocês me lembram De fazer o apelo, amém? Senhor Deus te salve Aleluia Levanta a tua mão E dê um glória Deus Amém Coloca a mão Sobre o teu coração Me declare O sonho de Deus Pra minha vida Não acabou Abraça o teu irmão Que tá do seu lado Diga pra ele o sonho Não tem aquele sonho Não acabou não Você ainda vai viver O sobrenatural de Deus A tua casa Na tua vida Levanta a tua mão E diga O sonho não acabou Não acabou Tudo que o Senhor Ele vai cumprir Eu sei Eu creio em cada promessa Que o meu Deus me fez Diga ele é fiel Ele é fiel Eu sei Quando vem a noite É assim que acontece Às vezes A tristeza Tenta Sabe o que está acontecendo? É o coração Cansado De viver A frustração De esperar Vai levantar a tua mão Ele não vai deixar Mas Deus Não vai deixar Que o tempo Possa Sufocar Preciso Aprender A confiar E esperar Deus não se esqueceu Sabe o que é, irmão? De tudo que um dia Te prometeu Ele vai cumprir Cante O sonho não O tempo já começou Estou vivendo Tudo O que Ele preparou Se você quer Diga comigo Meu Deus Meu Deus Realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Você vai dizer Só quem está esperando No Senhor Levanta a tua mão E diga Deus E terminou O tempo de buscar E de perder Deus E terminou O tempo de nascer E de morrer Irmão Eu quero Eu quero lembrar Daquilo que me traz A esperança Vou plantar Quem planta Acolhe Vou colher Levanta a tua bandinha Vou vencer Com O sonho não O tempo já Começou Tudo aquilo que um dia Ele preparou O sonho não Meu Deus Realizará Eu posso confiar Diga O sonho não O tempo de Deus Pra tua vida O teu casamento Tudo aquilo que um dia Ele me falou O que ia fazer O sonho não Meu Deus Realizará Se a palavra dele Diz Que eu Que eu posso Confiar Canta O sonho não O tempo já Começou Todo aquilo que um dia Ele preparou Acabou Acabou Eu creio Se a palavra dele diz Que eu posso descansar O meu coração Preciso Eu preciso Eu preciso Diga comigo Eu preciso Esperar no Senhor Aleluia Aplaudar Aplaudar o Senhor Glória a Deus Como que é cantar Como que é cantar Irmão Depois de chorar A pregação toda Tem algo diferente Aqui neste lugar Estava lá Estava terminando De me armar Comecei a pensar Sobre isso Que a porta Que Deus abre Ninguém fecha Eu estava pensando nisso Para ver Fechar a porta Para mim Em uma certa ocasião Quando Deus começou Uma boa obra Que Ele Não está fazendo ainda Na minha vida Falaram para o Rogério Assim A porta está fechada Para Gisele Rogério foi para o joelho Orou e Deus falou com ele Eu conheço a tua obra Eu conheço o teu coração Coloquei uma porta aberta Diante de ti Que homem Nenhum pode fechar Deus colocou Uma porta aberta Diante de ti Que se Ele abriu Não adianta falar Não adianta afrontar Não adianta levantar o dedo Não adianta mentir Porque se Ele abriu Ele abriu Para a glória de Deus Hoje eu tenho meu casamento De pé Meu marido é o meu melhor amigo E eu canto A glória da segunda casa Será maior que a nossa primeira A vitória está garantida Que essa promessa é ter Quando meu Deus Deus me obterá Ninguém Ninguém pode me perder Manda a tua mãe Diga Eu tomo posse daquilo que é meu Hoje aqui Oh, oh, oh Canta A glória da segunda casa Desiste A glória da segunda casa Não desiste Porque essa promessa De verdade Com Deus Quando meu Deus Quero operar Ninguém Toma posse Tem alguém aqui hoje Precisando do teu abraço Abraça teu irmão aí Que tá do seu lado Você vai declarar pra ele Se você tá pensando Que tá tudo acabado A última palavra do Senhor E nessa noite Tá sendo liberada Sobre a tua vida Cante comigo Se você pensa Canta pro teu irmão Que tá do teu lado aí E que tudo acabou Vem cá, Lu Vem cá, Lu Uma coisa Uma coisa Eu lhe digo nessa hora Que o quê? Que a última palavra É do teu Deus É bem dele É ele Se você E não consegue E não consegue Mais orar Ele te contempla Pensa aqui Teus inimigos Triunfarão Mais uma coisa Eu quero lhe falar Oh 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 A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória A vitória e essa garantida Essa promessa é verdade Quando meu Deus, e quando Deus quer operar Ninguém pode ter Toma posse, eu tomo posse da minha vez Hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdade Quando meu Deus, e quando Deus quer operar Faz assim Tome posse da sua Agora é só você vai declarar pra você Coloca a mão no coração Não está tudo terminado em minha casa O meu Deus, ele não muda não Minha irmã, sabe por que eu digo isso? Porque o que promete, ele cumprir Não fala nada Não duvide do Senhor, não, não Sabe por que eu digo isso? Eu tenho certeza Deus é Deus Sem dizer Ele Mas eu te pergunto assim, meu irmão E o que é você? Sem Deus Nada O seu elo O que passou, passou Recita agora A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A minha vitória é hoje A vitória é essa garantida Essa promessa é verdade Quando meu Deus Quando meu Deus, quando Deus quer operar Ninguém Ninguém pode me impedir Tome posse aí Tome posse da sua Deus Hoje aqui Sua igreja, sua igreja Seira maior A minha vitória está garantida hoje Eu creio, eu creio Quando meu Deus, quando Deus Aleluia Agora pra envergonhar o inimigo Declare A minha vitória é hoje A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus Ninguém pode me impedir Eu tomo posse Daquilo que é meu Hoje aqui eu creio Eu tomo posse Da promessa feita pra minha vida Hoje aqui eu creio Levanta a tua mão, diga Eu recebo Eu recebo A minha bênção Hoje Aqui Vai lá E pega quem falou da minha vida E quem contou o fim do meu casamento Pois quem ergueu Não me abate Enquanto não se cumprir O que ele tem Através de mim Para quem pensou que eu estava caída Vai ter até quem não acredita Faz forte Com as minhas forças Eu estou de pé Eu estou de pé Eu estou de pé Eu estou de pé E se ele me colocou de pé Ninguém pode me jogar no chão de novo Porque é quando o arrependimento A sinceridade O Senhor ele te faz o jardim fechado Ano passado Ano retrasado Eu estava doida Para o ano virar logo Para eu poder falar no retrasado A gente passou uma guerra A última guerra A última guerra que eu passei Porque Rogério Hoje tem vivido sobrenatural de Deus Hoje a gente está como Salmo 126 fala Como quem sonha A gente tem luta Claro, poxa Quem não tem luta aí? Mas cada luta eu aprendo Cada luta eu olho lá para trás E me lembro do que der fez É como o pastor falou mesmo Cada lembrança de cada milagre O que o Senhor fez É um combustível Para que eu não vá desistir Para que eu dê honra e glória a Ele sempre Hoje Quando o Senhor falou comigo Através daquela irmã Eu estava muito triste Eu cheguei no culto arrasada Pastor, sim Eu cantei chorando Eu não consigo cantar chorando Porque eu fico rouca Mas quando eu choro na presença de Deus Irmão, me aguenta Eu berro mesmo Rouca, estou nem aí Que eu sei que Deus me trouxe aqui Para me renovar Para me alegrar mais ainda Que eu já estou alegre Eu sei que Deus me trouxe aqui Com meu marido Para ganhar a vitória Eu estou levando para a minha casa Eu vou embora com a minha vitória Até porque eu sei Quando dá tudo errado assim Parece que não vai Eu falei Diabo Tu está querendo meter o teu dedo Mas Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Aleluia Eu louvo a minha irmã Ela vai vir aqui Ela está doida para vir aqui Porque eu falei Michele Olha É povo de Deus Minha irmã é Michele Nascimento Ela está cantando Seja livre Seja liberto Eu declaro Eu decreto Todas as amarras E laços de morte Sejam quebrados Deus é o mais forte Eu profetizo Decreto Uma falência Do inimigo Nessa terra Deus venceu a guerra O inimigo perdeu 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 Quando for assaltar meu marido Ele pode contar um pouquinho Testemunho, pastor Quem quer ouvir Meu esposo muito gato Ele vai falar melhor Do que eu Porque ele conta É bom ele falar Porque Eu orei muito Para Deus restaurar Mas primeiro Para o meu marido Ser restaurado Deus teve que me restaurar Primeiro Porque a gente Quer orar muito Pelo porque A gente está orando A gente não quer mudança A gente não quer Ser exemplo vivo A gente não quer Dar cafezinho Quando Chega de manhã Que você acorda Você não quer nem fazer Café para o homem Não quer nem dar Quando grita lá Do banheiro Não dá toalha Eu falei para Jesus Não vou dar toalha Nenhuma Se me pedir toalha Vai ficar ali no frio Porque eu não vou Dar toalha Me pedir café Menos ainda Vai lá e faz Marido Vem cá amor Hoje eu olho para ele E falo mesmo Não desprezo Minha cruz Ela tem minha medida Deus um dia calculou Porque ele conhece A força e a fraqueza De um pecador No calvário Sabe para o mundo Para o mundo Seu valor Não despreza A renúncia é O braço de equilíbrio Antes eu não entendia nada Mas hoje eu olho para ele E falo melhor Eu não tenho abandonado Essa cruz Porque eu queria Olha eu tenho certeza Que quando a venda Do diabo caísse Eu ia olhar a cruz E falar assim Eu quero te voltar Jesus E não ia ter mais jeito Deus te dá oportunidade Mas ele manda Que você haja hoje Tome uma postura De mulher e de homem De Deus hoje Mas para a glória de Deus O meu esposo Vai contar um pouquinho Para vocês Tudo aquilo Que o Senhor tem feito Na nossa vida E se ele fez Na minha vida Ele vai fazer Na tua vida também Amém Pai do Senhor Da igreja Amém Amém Irmã Não aguento isso Ela fica falando Que eu sou muito gato Ela do dia Estava falando Que ela está gorda Eu falei Irmã Gisele Eu não me vejo Nada disso Aí ela falou Que eu estou igual Aquele filme Pastor O amor é cego Eu falei Então o som desceu Nos dois Você me vê lindo Mas isso é o que Jesus faz Pela misericórdia Pela graça dele Assim eu vou Ser bem rápido Que eu não quero Tomar o tempo Mas eu sei Mas eu sei Que se Gisele Me chamou Aqui É porque Deus tem algo Para falar Com alguém Aqui nesse lugar Nesta área Específica Porque onde o diabo Apóstolo Apóstolo Meu apóstolo Prazer Conhecer O senhor Tem gente Que tem vivido O pior Nessa terra Que vai deixando O diabo Entrar Nas pequenas Coisas Eu estava Falando isso Com a irmã Hoje São nas pequenas Coisas Que o diabo Vai entrar Na nossa casa Irmão E você Começa a viver O pior O pior Deus tem o melhor Para você Você começa a viver O pior E foi assim Que aconteceu Comigo Gisele Eu sou filho De pastor Meu pai É um pastor Batista Meu pai Hoje não pastoreia Mais Ele já tem 84 anos Já é um senhor De idade Já é jubilado Como a gente fala E desde criança Deixou uma palavra Uma promessa Sobre a minha vida Que eu seria um pastor Sucessor do meu pai No ministério Infelizmente O diabo veio Desde a minha infância Tentando Primeiro ele tentou Tirar a minha vida De tudo De qualquer forma Que você imaginar Até com uma balinha Uma bala Que tinha lá no Rio Não sei se aqui tinha Bala soft Aquela bala Era um demônio É Um demônio Em forma de bala Porque começava gostosinho Igual o pecado Começa gostosinho Mas o objetivo É te levar pra morte E aquela bala ali Eu tinha 4 anos 3 anos de idade Quase morri Por causa de uma bala soft Eu também Eu também É mesmo? Tá vendo? Eu também Minha mãe lembrou agora Tá vendo? Olha aí Tô falando Que o plano do diabo Era matar os profetas De Deus nessa terra Com essa bala maldita E o que acontece Foi bala Eu devo ter uns Uns 20 pontos Na minha cabeça Tanto que eu caí E bati com a cabeça Tudo que você imaginar Acontecia Acontecia comigo Eu caia de árvore Era um troço impressionante E nada acontecia Eu brinco com meu filho Às vezes falando Que depois de grande Eu já bati de carro Já dei uns Cinco pernas total De carro Tomei 6 tiros Não morri Então às vezes Eu brinco com meu filho Falando Filho Acho que eu sou um pouco Wolverine Porque quando eu tô Quase Tô quase indo Eu volto Mas brincadeira a parte É uma coisa que Deus Falou comigo Quando eu tava caído No chão morrendo Tomei 6 tiros Na tentativa de assalto Um dos tiros Acertou minha artéria Femoral Ela arrebentou E eu tava no chão Morrendo Quando o senhor Falou aqui hoje Apóstolo Eu lembrei de uma coisa Foi uma oração Que eu fiz com Deus Naquele dia Eu falei assim Senhor Eu amo a tua obra Tu sabes Porque Deus Sonda o nosso coração E eu falei assim Tu sabes Senhor Como eu amo a tua obra Eu tinha me tornado Policial civil Mas o plano de Deus Pra mim Era ser pastor Mas o diabo Conseguiu deturpar Todo o sonho De Deus na minha vida De uma certa forma Que aquele menino De 6 anos de idade Que queria ser pastor Acabou crescendo E virando policial Que não tinha nada a ver Com o plano de Deus Que tinha pra minha vida Mas até nisso Deus tem a sua vontade Permissiva E ele muda situações De tal forma Que ele usa Aquilo que não era Da vontade dele Pra transformar Em algo que é Da vontade dele Eu sei irmãos Que eu me virei Policial civil No Rio de Janeiro É uma profissão Muito complicada Em qualquer lugar No mundo No Rio de Janeiro Então É muito complicado E eu trabalhava na rua Eu não queria ser policial De ficar dentro da delegacia Eu queria trabalhar na rua No front Eu entrava em favela O tempo todo Eu adorava aquilo E eu tomei 6 tiros Em uma tentativa de assalto Um dos tiros Acertou a minha artéria Foi a maior Que ela arrebentou Totalmente E eu no chão Morrendo Eu lembro que eu fiz Uma oração a Deus E falei assim Senhor Eu amo a tua obra Senhor Tu sabes Tu conheces o meu coração Eu amo a tua obra Senhor Se for da tua vontade Salva a minha vida Mas se não for Senhor Perdoa os meus pecados Recebe a minha alma No céu Recebe o meu espírito E aposto Eu estava morrendo Em paz Mas quando eu estava Fechando o meu olho Já morrendo Uma voz veio E falou comigo assim Você não vai morrer Porque as promessas Que eu tenho na tua vida Ainda não se cumpriram Eu posso te dizer Nessa noite Você não vai morrer Enquanto os planos As promessas de Deus Os sonhos de Deus Na tua vida Não se cumprirem E eu digo mais Apóstolo Deus tem pressa De abençoar os seus Essa obra aqui Pelo que eu soube Começou há pouco tempo E está frutificando De tal forma Porque Deus tem pressa Deus tem pressa Porque Jesus está voltando Isso não é uma história Que se conta aí Não é uma fábula Isso é verdade Todos os sinais Já aconteceram Só falta Ele voltar Então Ele tem pressa De abençoar a tua vida Ele tem pressa De abençoar a tua vida Ele tem pressa De fazer a sua família Uma família abençoada Ele tem pressa Em abrir a porta Para você E te dar a bênção financeira Que seja Porque Ele tem pressa Em abençoar o seu povo E cumprir as suas promessas Porque Jesus está voltando E Ele não vai voltar Enquanto Ele não cumprir Na tua vida Aquilo que Ele te prometeu Aleluia Eu estava morrendo Deus falou comigo E aquilo me deu Uma paz tão grande Que eu tive certeza Que eu não ia morrer Só que infelizmente Às vezes A gente não tem Um tempo da sabedoria Sabe E eu quando Fiquei no hospital Um tempo internado Um tempão de UTI 18 dias na UTI Quase morrendo Quase perdi minha perna Todos os prognósticos Negativos que vinham Deus mudava E transformava a situação Primeiro eu ia morrer Não morri Depois eu ia perder a perna Não perdi Eu ia ficar com problema A, B, C Não fiquei com problema nenhum A única sequela Que Deus deixou Foi um dedo Que ficou aleijado Mas eu vou explicar Por que Deus deixou Esse meu dedo Aleijado O senhor já vai entender Porque hoje Você não entende Mas um dia Você vai saber É o que diz Na música da Gisele Isso é verdade Tudo que Deus permite Às vezes Que aconteça com você Você às vezes Está pensando que é ruim Agora, hoje Mas por que você Só enxerga Até a próxima curva Deus enxerga O caminho todinho Ele está lá de cima Ele sabe tudinho Ele sabe o que Ele vai usar Para te abençoar O que Ele vai permitir Que aconteça na tua vida Para te abençoar E você vai entender Daqui a pouco Por que eu fiquei Com o dedo aleijado Eu sei que ao invés De eu sair daquele hospital Já pulando no manto Consagrado em pastor Ao invés disso Eu voltei para a rua Pior ainda Voltei pior ainda Tudo aquilo que eu prometi Para Deus no hospital Eu esqueci E quem pagou O maior preço Daquele homem ruim Que eu fui me tornando Foi minha esposa Foi a minha casa Como eu disse hoje Com a irmã Nas pequenas concessões Do dia a dia O diabo vai entrando E ele vai destruindo Minando a tua fé Destruindo a tua intimidade Com Deus E vai te transformando Em uma pessoa Totalmente diferente Daquilo que Deus Quer que você seja E foi nas pequenas Concessões Que ele entrou De tal forma Na minha vida Que eu me tornei Irmão Tudo de ruim Que você imaginar Eu me tornei Pela misericórdia Eu não me envolvi Com drogas não Pelo apóstolo Mas assim Eu estava destruindo Eu estava destruindo A minha casa Meu casamento A minha família A vida dos meus filhos Trazendo maldição Para minha casa Para resumir Eu sei que teve um dia Meu casamento destruído Eu longe de casa Fora de casa Gisele já tinha dado Entrada no divórcio Não tinha mais jeito Não tinha mais jeito Eu costumo dizer Até hoje Um dia A gente lembra E ri Meio que brincando Que as pessoas falam Que tem a crise Dos sete anos No casamento Quando chega Nos sete anos Dá uma crise E tal Eu e Gisele Nós vivemos a crise Nos sete anos Que é todo ano Era prova Era prova A gente era igual Cão e gato Nada dava certo Era abacaxi voando Coisas inimagináveis Tu rica não é você Tá vendo ela aqui Essa densa aqui É Você era brava Até minha testa Ela mordei Tem uma cicatriz até hoje Eu segurei ela assim Calma, calma Ela me mordeu E a gente ri hoje E o povo lá do mundo Olha assim Que esse povo é maluco Porque você lembra Das tuas provas E você ri Porque você sabe Que você já passou por ela Então é como O apóstolo Nosso apóstolo aqui falou Você já passou Por Goliz Então o que é Essa prova Que você está vivendo Hoje em dia Isso não é nada Você já passou Por Goliz Irmão E eu lembro Que naquela noite Eu dormia de um amigo Eu dormia de favor Na casa de um amigo Meu casamento desfeito Minha vida no fundo do poço Espiritualmente falando Eu tinha um ministério Na minha igreja Perdi meu ministério Eu nem ia mais na igreja Policial civil Totalmente Corrompido Envolvido Na corrupção Ganhava muito dinheiro Dava de carro importado Cordão de ouro Eu me sentia o tal Mas o final Mas o final do meu caminho Era a morte E a destruição Na minha casa E eu não estava enxergando Eu sei que naquela noite Deus falou comigo Numa primeira vez Ele falou Volta pra casa E eu falei com ele assim Não Deus O que é isso Vou voltar pra casa Já deu entrada No divórcio Tudo acabado Não tem mais jeito não Pela segunda vez Apóstolo Aquela voz veio E falou pra mim assim Volta pra casa E eu virei e falei Não, não vou voltar Não tem jeito Não tem como Pela terceira vez Aquela voz veio E falou pra mim assim Volta pra casa Eu nem sabia Irmão Mas naquela Naquela semana Ou Alguns dias antes Eu não sei dizer Aliás Nem eu Nem Gisele Sabemos dizer Mas Deus já tinha falado Com ela Em outro lugar Numa igreja Que não havia separação Que era pra ela voltar Pra mim E ela não queria Então ao mesmo tempo Que Deus trabalhava com ela Deus trabalhava comigo Porque Deus tinha um propósito Um projeto E o projeto Vocês estão vendo aqui hoje Eu sei que naquele momento Eu brigando com Deus Naquela noite Aleluia Eu brigando com Deus Naquela noite Como filho pródigo Eu falei assim Tá bom Eu vou voltar Eu vou voltar Mas Senhor Vai na minha frente Quebrando o coração Da Gisele Faça com que ela me receba Amanhã eu vou Pra minha casa E naquele dia de manhã Eu bati lá Na porta de casa Humildezinho Cara de cachorro Quando foge E volta pra casa Ela me recebeu Ela me recebeu Uma carrancuda Não tava rindo assim Não Tava carrancuda Uma cara feia Aí eu pensei Com ele assim Ô prova Não vai dar certo Mas quando Jesus Tá no negócio Tudo dá certo Eu sei que ela me recebeu Eu sei que ela me recebeu Abriu as portas Meus filhos fizeram Aquela festa Que eles sempre faziam Quando me viam E eu fui virar Pra ela e falei assim Vamos Vamos Afora Vamos embora As crianças Numa festa Numa alegria Eu acho que ela permitiu Por causa das crianças Porque ela tava vendo As crianças Uma alegria tão grande E a gente foi Foi pro shopping Pra almoçar Ela já Porque eu usei Estratégia né irmão Já fui ali Logo pro shopping Do shopping já Quer um presente Comprei um sapato Tem que agradar irmão Olha aí Eu sei que a gente Passou uma tarde inteira Naquele shopping Naquele dia E no final do dia A gente voltou pra casa E eu Dando uma de João Sem braço Fui ficando Aí daqui a pouco Ela foi É Não Calma Eu já vou chegar Ansiosa Aí eu fui Aí ela Fica aí Tá bom Eu já olhando Sofá né irmão Depois de um tempo Vamos reparar Quase divorciado Fiz um monte de besteira Vou esperar o que O sofazinho Tava ótimo Né Eu sei Eu sei que eu tava olhando Sofá assim Ela Vamos dormir Aí eu tô olhando Aí eu tô olhando pro sofá Ela veio pra mim Vezinho Tá vendo como me deu trabalho E eu tô lá até hoje Quando Deus quer fazer Ele faz assim Ele surpreende a gente Ele faz de um jeito inesperado De um jeito que você não espera De um jeito que você não acredita Mas ele faz E ela realmente começou desse jeito Não vai dar toalha nenhuma Vai buscar Ela queria Mas ela No final das contas Ela acabava pegando Não vai fazer café nenhuma Mas fazia Não vai dar comida na mão Mas dá Quando eu vi Apóstolo A gente tava tão diferente Eu fui vendo A gente convivendo Só que ainda fica aquele período De desconfiança Será que vai dar certo? A gente já brigou tanto Tanta coisa já voa aqui em casa Tanta coisa quebrada Não, você já tem noção Essa mulher é uma vez Quebrou a casa toda Ela tentou pegar minha arma Pra me matar É, negócio é feio Mas pela misericórdia de Deus A Gisele foi mudando de tal forma Ela foi mudando de tal forma Que eu olhava pra ela assim Às vezes, apóstolo Ele falou assim Cara, essa mulher tá estranha Falei, cara Eu acho que a Gisele Tá armando alguma pra mim É Eu já comia comida desconfiada Cheirava Vinha trazer café pra mim Eu, hein Fazendo café na minha mão Eu olhava o café dez vezes assim Orava Tem misericórdia Porque, velho A gente desconfia, mano É um negócio estranho Mas era de verdade Ela tava mudando mesmo E às vezes eu era grosso com ela Eu já esperava o negócio voar, né? Aí não voava nada Essa mulher tá diferente O que que tá havendo com ela? Um dia eu acordo Cadê Gisele? Gisele não tá na cama? Gisele tá fazendo o quê? Deve tá na internet Eu vou ver Gisele lendo a Bíblia e orando Falei É Deus É Deus É Deus mesmo Um dia Tô dormindo Vejo a mão vindo assim, ó Ó Eu dormi com o olho aberto Tá tudo fechado Mas vejo a mão vindo Eu falei Ih, agora É agora Você tem ideia? Eu dormi com a arma de barra Eu dormi com a minha arma de barra Do travesseiro, irmão Tô falando sério Aí eu vejo a mão vindo assim Eu falei Jesus E acorda Daqui a pouco a mão Para na minha cabeça E a mulher começa a sussurrar Falei, ué Gisele orando por mim Irmão Irmã Que homem no mundo Que tem um pingo de caráter Vai ver sua mulher mudando dessa forma E não vai querer mudar também Aleluia E foi assim que Deus fez a obra Ela fala E ela fala com a autoridade Que ela mudou primeiro E a mudança dela Me impactou de tal forma Que eu quis mudar também E como diz a música Ninguém é super homem Nós não fomos feitos de aço Nem eu, nem ela Eu não sou perfeito Ela não é perfeito Perfeito nós só vamos ser Quando chegarmos no céu Mas o que faz a diferença Na minha vida e na tua vida, irmão Para você alcançar aquilo Que Deus quer fazer na tua vida É um coração contrito e quebrantado Como o apóstolo falou aqui É uma decisão séria de mudar De ser diferente De fazer a diferença E para encerrar Apóstolo Meus amigos do mundo falavam para mim assim Olha, não tem jeito O casamento está desfeito Está acabado Não tem mais jeito O casamento é igual um cristal Quando quebra já era Ninguém conserta mais Mas Deus na minha experiência Me ensinou o seguinte E isso eu falo Onde eu for eu vou falar Que nós não somos feitos de cristal Nós somos feitos de barro E o barro ele pode pegar e quebrar Pegar e quebrar Pegar e quebrar Pegar e quebrar E ele vai fazer quantas vezes Que tiver que fazer Ele vai refazer quantas vezes Que tiver que refazer Porque ele é Deus A tua vida Ele é Deus na minha vida Ele é o oleiro É nas mãos dele que o milagre é feito Aleluia Ei Aleluia A gente só tem que se entregar Nas mãos do oleiro Para de ser Dono de si E se coloque nas mãos de Deus Para que ele possa fazer na tua vida Aquilo que ele quer fazer Que ele possa te quebrar Quantas vezes ele tiver que te quebrar Para tirar tudo aquilo que não é dele Para te depurar Para te limpar Para te purificar Para te santificar Porque ele quer fazer uma obra na tua vida Sobrenatural Mas você tem que estar nas mãos dele Compreender que a tua vida é dele A tua família é dele O teu emprego é dele As suas finanças são dele Tudo é dele Você não tem nada Aleluia Aleluia E a mudança vai acontecer na tua vida O melhor de Deus vai acontecer na tua vida O milagre de Deus vai acontecer na tua vida A porta vai ser aberta De tal forma que ninguém vai fechar Como o apóstolo falou E em nome de Jesus O melhor de Deus Ainda está por vir Nas nossas vidas Hoje Aleluia Meu esposo Por causa desse dedo aqui Ele é aposentado Ele deu entrada na aposentadoria Todo mundo falou Quem vai querer Te aposentar por causa de um dedo Ele mesmo desacreditou Ele falou Quem vai querer me aposentar por causa de um dedo Mas está aqui o meu Isaac Senhor Eu quero fazer a tua obra Eu quero agora voltar a minha essência Eu quero diferença Eu quero ser diferente Hoje O Senhor Jesus há uns meses atrás Aposentou meu marido Pra fazer a obra dele Pra viver somente pra ele Aleluia 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 O inimigo Porque sem ela ele sabe que você O peso da tribula sonda Com o peso da glória que o céu Vai revelar Canta, igreja! Canta, igreja! Para o mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A repússia é o braço de equilíbrio Para você hoje Tente mais um dia saber Que as pegadas lhes são o mapa do tesouro Só quem crê é botar tua mão E dê glória Para a glória dele A cruz é a responsa É o domínio É o domínio sobre a cara É ponte para o céu E hoje Diga-se para Deus Não negue o que Deus te deu A trajetória certa Canta, não despreza Canta, não despreza Canta, não despreza Ele te conhece Ele te sonda Ele conhece o teu coração Ele entende Aquilo que você fala com Ele Com o sangue de Jesus Menino Para o mundo o seu valor Não A repússia é o braço de equilíbrio Hoje você ouviu tudo Mas um dia vai estar aqui falando Que a misericórdia que me alcançou É a misericórdia que te segue E hoje Ele tem recompensa Para a tua família Para a tua casa No teu futuro é de Deus Aleluia! 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 Eu quero agradecer Essa oportunidade de estar aqui Obrigada Pós tu Eu erro Mas olha só O que aconteceu comigo Acontece contigo também Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não Todo mundo aqui é igual A gente está aqui para ir para o céu Eu vou para a dor Vem cá, aposta Passa assim com teu irmão Passa assim com ele Diga assim Abra os janelos não Abra os janelos não Abra a ver Vem cá, aposta Se Deus separou Vem cá, aposta Salmo 126 Salmo 126 Salmo 126 Diz que aqueles que andam Semeando Vão voltar trazendo vitória Tem coragem de dar uma mão para o teu irmãozinho assim, ó Dá uma mão para ele assim com amor Declara mais uma mão para o teu irmãozinho assim, ó Abra os janelos não dá pra ver Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, nem ouviu, é inédito Você precisa crer Comece a cantar a canção do céu, aleluia, diga Vão te ir a ficar com quem sonha outra vez Obrigada Está aqui nessa noite Uma noite muito especial para a nossa vida Aplauda ao Senhor Aleluia, 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 aleluia Dê uma salva de palma, nem gostosa para a gente Dê uma salva de palma Para ele Eu queria, eu queria, eu queria que vocês ficassem aqui Eu queria que vocês dois ficassem aqui Vanessa, entrega a axa um pouquinho aí para, para, para Eu queria aqui que a gente agora como igreja Eu quero saber mais a vida de vocês, tá Eu falei para vocês, eu falei, olha, essa família aqui que Deus preparou para vocês aqui no Ceará Essa daqui é uma família grande para vocês aqui Gente que vai estar orando por vocês Para que não abri e fechados os lábios de vocês Seja sempre o Espírito Santo A usar vocês Para gerar avivamento Para gerar convencimento Arrependimento Muitas bênçãos acontecem em todos os lugares que vocês colocarem a pronta nos pés de vocês Que Deus use vocês dois Que Deus não use só a Gisele, que Deus não use só o Pastor Rogério Mas que Deus use vocês dois É desse jeito mesmo, Gisele É desse jeito É você e Ele, é Ele e você Vem cá, minha esposa Eu queria que você colocasse a mãozinha sobre ela aqui Abençoe Estenda as mãos para cá Nós como igreja do Senhor Jesus Nós abençoamos A vida de vocês Os ditos do Senhor Arautos do Senhor Levitas do Senhor Missionários do Senhor Que o Espírito Santo A cada dia ilumine vocês Tanto discernimento Sabedoria do alto Revelação Inspiração E a cada dia esse amor aumente mais e mais Tanto por Deus Como entre vocês Dentro da família de vocês Através de vocês É um amor É um amor verdadeiro É um amor que suporta É um amor É um amor que não visa interesses É um amor que vem do coração de Deus Que o poder do Espírito Santo Seja sobre a vida de vocês Nós como igreja do Senhor Jesus Abençoamos vocês Me dá um olho na unção aqui, meu filho A unção de Deus É derramada sobre a vida de vocês A unção do Espírito Santo É derramada sobre a vida de vocês Onde vocês colocarem a mão de vocês Deus vai fazer prosperar Ninguém vai sustentar de pé diante de vocês Deus levanta Deus sustenta Deus aprimora Deus malda A perfeiçoa pra usar Deus renova a unção poderosa Sobre a vida de vocês Pastor Abre bem essa boca, pastor Prega, pastor Seja usado na palavra Na palavra revelada, pastor Seja usado com sabedoria Com poder Ele com o chão, pastor É, calabazueira Uma unção maravilhosa Do Espírito Santo Sobre a sua vida, pastor E os dois foram levantados Pra pastorear vidas Pra cuidar de vidas Pra amar as vidas E pra repassar os ensinamentos de Deus Obrigado, Senhor Jesus Obrigado por existir gente ainda como eles Davids Gente de motivação correta Gente simples Gente que não quer aparecer Quer mostrar o Senhor É diferente Tem gente que quer aparecer E tem gente que quer mostrar o Senhor Onde vocês vão Vocês mostram Deus Que Espírito Santo continue fazendo assim Através da vida de vocês Vocês ganharam uma família aqui no Ceará Em nome do Senhor Jesus A igreja diz amém Amém Dá um abraço nela, amor Amém 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 Aleluia Amém 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 Aqui Deus falou Amém Amém Eu queria saber Onde é que tem umas pessoas Que querem se arrepender hoje Amém Rogério se arrependeu Ele voltou para os braços de Deus Sua esposa da sua casa Davi se arrependeu Quando pecou Tá Tá bom Muito bom Eu queria saber Quem é a primeira pessoa hoje Que havia que entregar a vida a Jesus Quem é a primeira pessoa Que quer tomar a decisão por Deus hoje Um saldo de palco para Jesus Amém Tem mais gente Vem pra cá Vem Vem pra cá Vem Vem pra cá Entregar a tua vida a Deus Vem pra cá Se arrepende hoje Entrega a tua vida ao Senhor Vai dar uma salda do palco para Jesus Amém Amém Tem mais gente Tem muito mais gente Pode vir Vem, vem, vem Tem mais gente Oi Sei Tava separada dele Tá Sei 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 Valê 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 Ele tá de volta Tá em casa Amém Entregando a vida novamente Fazendo a nova aliança Com o Senhor Amém Dá um abraço dele Dá um beijo no teu maridinho Dá Deixa eu bater palmas Olha aí Certo 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 Você tinha que trazer uma pessoa pra igreja E quando ela vai falando aqui E quando ela vai falando aqui Tem mais gente que tem que entregar a vida a Jesus Aí você vai sair do seu lugar e vai vindo pra cá Tá certo Olha pra essa pessoa que tá do seu lado Pergunta pra ela se ela já tomou a decisão por Deus Se ela não tomou ainda Vem com ela aqui Vem com ela, tá certo Daqui a cinco minutinhos Aí pedra a benção Tá bom Sete dias E uma semana A vida dessa pessoa não seria a mesma Amém Amém, minha filha Amém E você escutou o testemunho, né Da pastora Gisele Pra ter sabedoria E vai ter sabedoria, né Tá chegando mais gente A igreja vai batendo palma Tá chegando mais gente A igreja vai batendo palma pra Jesus Amém Aleluia, minha filha Aleluia Aleluia, minha filha Aleluia, viu Tem mais gente pra hoje tomar uma decisão por Deus Vem aqui, por favor Sai do seu lugar Sai do seu lugar Você que hoje quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Fique de mãozinha andada com ele Fique de mãozinha Tem mais gente pra entregar a vida a Jesus Vem, pode bater palma pro Senhor Jesus Pode bater palma pro Senhor Jesus Pode, igreja, vai batendo palma pro Senhor Jesus Do que é que Deus sagrado? Deus sagrado é do coração contrito e de um espírito quebrantado Deus sagrado é de ver alguém se arrependendo Deus sagrado é de ver alguém voltando pra casa dele Ou Deus sagrado é de ver alguém entregando a vida a Jesus de verdade Pode bater palma pro Senhor Jesus Pode bater no palma pra gente Tem mais gente Tem mais gente Mais gente que Jesus vai salvar hoje Mais gente que Jesus vai salvar hoje Tem mais gente Aleluia Aleluia Quem é a próxima pessoa que vai entregar a vida a Deus hoje? Quem é a próxima pessoa que vai tomar a decisão por Jesus hoje? Quem é? Sai desse lugar e vem até aqui Chame a atenção de Deus hoje Venha pra cá Pode bater palma pra Jesus Pode bater no palma pra gente Tem vindo mais gente A gente tem que continuar perseverando Tem que continuar orando Tem que continuar pedindo Dá-me a alma, Senhor Dá-me a alma, Senhor Salva vidas nessa noite, Senhor Liberta vidas nessa noite, Senhor Tem mais gente chegando A igreja vai bater no palma pro Senhor Mais gente Vem aqui tomar uma decisão por Deus hoje Vem aqui Vem aqui Vem pra cá Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Entregar a tua vida a Jesus Tomar uma decisão de ser feliz Toma uma decisão por Deus hoje Quem é a próxima? Quem é a próxima pessoa que vai vir pra cá agora? Tem mais gente Tem mais gente Você vai intercedendo agora, hein? Vai intercedendo por quê? Jesus marcou essa noite hoje Pra salvar muita gente Eu tenho certeza Que tem mais gente Pra ser salva hoje Vem pra essa pessoa Pega na mão dela Mas traz ela aqui Seja usado pelo Espírito Santo Quem é a próxima pessoa? Quem é? Quem é? Quem é? Tá vindo aí, quer ver? Eu creio Vai bater no palma pra Jesus Olha só Vai bater no palma pra Jesus, irmão Satanás seja envergonhado E o nome de Jesus seja glorificado Que o reino de Deus seja estabelecido Que as vidas sejam alcançadas Pelo poder do Espírito Santo Tem alguém queira se reconciliar nessa noite? Alguém queira se reconciliar? Sai desse lugar Vem, tá chegando mais ali Abate palma pra Jesus Tá chegando mais Tá chegando mais Você continua na atmosfera espiritual Levada aí Você continua dando glória Aleluia Orando em mim Deus escolheu você Deus escolheu você Deus trouxe você hoje aqui Pra você tomar uma decisão de ser feliz Pra você tomar uma decisão Como Davi tomou Como Rogério tomou Como meu também Você entrega tua vida a Deus hoje Confia tua vida ao Senhor Vai bater no palma pra Jesus Tá vindo mais gente Você vai parar de beber Vai parar de fumar Vai parar de usar droga Vai parar de mentira Vai parar de prostituir seu corpo Você vai ser feliz Vai ser santo Vai ser puro Vai ser lavado pelo sangue Você vai ser renovado pela palavra Deus vai mudar tua história hoje Deus vai mudar tua história hoje Porque eu conheço um Deus que muda a história Eu conheço um Deus que muda a história Amém, queridos? Vai dar uma salta de palma pro Senhor Chegou nas colunas já Você que tá tomando uma decisão por Deus hoje Repita a sua oração comigo Diga assim Senhor Jesus Eu me arrepio Dos pecados que eu cometi Me lava com teu sangue Eu te confesso Jesus Como meu Senhor E o meu Salvador Diga Espírito Santo Vem fazer por mim O que eu não consigo fazer Governa a minha vida Seja como eu pensar Como eu falar Como eu agir Como eu viver Diga escreve o meu nome Senhor No livro da vida E me concede A vida eterna E a vida em abundância Diga eu vou ser muito feliz E Deus vai me conceder oportunidades Deus vai abrir portas Para que eu possa entrar Vai me dar acesso Oportunidade Eu vou ter uma vida vitoriosa Em nome do Senhor Jesus Diga amém Manda um grito de glória pra Jesus Amém Queria que vocês Que tomaram a decisão por Deus Fossem até aquela sala de oração Por favor Vamos até aquele quarto de guerra ali Aquele sala de oração Vão até ali Acompanha nosso bispo Vão até ali por favor A igreja dá uma salva de palma Pra Jesus Glória a Deus Glórias ao Senhor Jesus Glória a Deus Glórias ao Senhor Jesus Glória a Deus Gente como é que está o apartamento Como é que ficou o apartamento Cadê a pastora Micaele Cadê Como é que está isso aqui Só foram 541 cupons vendidos Né Então tinha que ser pelo menos 2 mil cupons Vendidos pra gente fazer o sorteio do apartamento Eu creio Quem não comprou ainda o cupom E quer comprar pra participar Vai participar Tem alguém que ainda vai comprar o cupomzinho Se não tiver Pelo menos Pelo menos Tinha que ter pelo menos mil pessoas Pra gente fazer Eu acho que a gente vai ter que adiar mesmo Né Hein Bota pra depois né Eu vou adiar Tá Bom Vai ter o dia 23 Né O culto dos milagres Ou então Mês que vem Tá certo E a gente vai adiar Só foi arrecadado 27 mil O apartamento vale 100 mil Tá irmãos Vocês compreendem? Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus Tá bom então Eu queria só pedir pros oficiais Pros diáconos Pros presbídeos Pastor, bispo Tá Queria só pedir Que você tivesse consideração Com a obra do Senhor Tá Porque os cupons Eles foram entregues Já tá com os dias já E aí quando a gente quer fazer Faz irmão Quem não quer fazer Inventa desculpa Né Depois eu quero saber Quem foram os bispos Os pastores Tá Os presbídeos Diáconos Que não compraram E que não venderam Sabe por que meu irmão? Porque se você não quiser Ajudar a casa de Deus Você não tem condição E tá na frente da obra Você fica sentado Pra receber como os outros Ficam Mas pra estar na frente da obra Sem estar fazendo Sem estar ajudando Não tem condição Nós estamos construindo Um mega templo São milhões de reais envolvidos Então não é brincadeira não Sabe por quê? Toda semana A gente tem folha de pagamento Tá entendendo? É muito dinheiro investido Numa obra dessa Irmão Conta pra pagar Não é brincadeira E a conta não é minha A conta é nossa Tá? A conta é nossa E se vocês não ajudarem Fica difícil Mas eu não vou me tristecer não Vou continuar lá Que a noite foi maravilhosa Nós vamos ver Jesus fazer Maravilhos Os CDs e os DVDs Da pastora José Estão na loja Tá certo? Então você não sai Sem levar o CD E o DVD Dela Tá certo? Tem inclusive a história Tem o testemunho também Tem o testemunho Daquilo que Deus fez Na vida do pastor Rogério Então você adquire Esse CD Esse DVD E você presenteia Alguém que precisa Amém queridos? Estão em tuas mãos Pra receber a bênção Do Senhor Senhor eu quero agradecer A Ti por essa noite Tão maravilhosa Eu quero agradecer Ao Senhor meu Deus Porque até o diabo Tenta ver se entristece a gente Ver se faz a gente Pensar naquilo que não é louvável Mas o apóstolo Paulo Deixou escrito Que nós só temos que pensar Somente naquilo que é louvável E hoje o Senhor fez Muitas maravilhas aqui Hoje o Senhor salvou Muita gente O Senhor libertou Muitas pessoas O Senhor curou Enfermidades O Senhor hoje Concedeu vitória A muita gente Não somente Essas pessoas Que estão dentro do templo Mas outras milhares De pessoas Que estão nos escutando Pela rádio Jesus FM Estão nos assistindo Pela internet agora Pessoas sendo alcançadas No Brasil E no mundo todo Obrigado meu Deus Pela vida da pastora Gisele Nascimento Obrigado pela vida Do pastor Rogério Obrigado meu Deus Por esses nossos irmãos Que agora estão mais pertinho Da gente Obrigado por essa Nossa aliança Do Senhor Obrigado Deus Por cada irmão Que aqui esteve Hoje presente Nós não somos perfeitos Somos vasos do barro Molhado Moldado Por Deus E que o Senhor Continue essa obra Maravilhosa em nós Davi pecou Davi errou Mas Davi se arrependeu Deixar bem certo No mundo espiritual Que a misericórdia Do Senhor É para quem se arrepende Que a graça Do Senhor É para quem se arrepende Que a bênção Do Senhor É para quem se arrepende Existem pessoas De duras serviços Existem escarnecedores Existem pessoas Que querem brincar Com o Evangelho Mas existem pessoas Por mais que pecaram Por mais que erraram Por mais que falharam Foram quebrados Se tiram o peso Da mão de um Deus De justiça De um Deus De santidade De verdade E se arrependeram E se curvaram Diante de Jesus Cristo Reconheceram Jesus Como seu Senhor E seu Salvador E hoje tem as suas vidas Mudadas e transformadas Obrigado meu Deus Pelo que o Senhor tem realizado Na vida de cada um de nós Portas se abrirão Mas para aqueles Que tiverem a motivação Correta De glorificarem o teu nome E de estabelecerem o teu reino Que venha o teu reino Senhor Jesus E que seja feita A tua vontade Aqui nesta terra Como no céu Nas nossas vidas Na nossa casa Que o Senhor Espírito Santo Nos governe na totalidade Nos atraindo A presença de Deus A uma vida de oração A uma vida de consagração Que a bênção do Senhor Seja sobre cada família Sexta-feira que vem Nós começaremos Uma nova campanha Senhor Deus não esqueceu de você Oh Deus A tua palavra diz Meu Deus que Ana chorou Ana gemeu Ana clamou A Deus A tua palavra diz Que Eucana conheceu a Ana E Deus se lembrou de Ana Deus Dar-se aí nisso Há mais sete semanas De perseverança De oração De jejum De consagração Onde o Senhor Abrirá as comportas Nos céus E abençoará a tua igreja Que a tua bênção Seja sobre as nossas vidas Senhor Porque debaixo da tua bênção Nós viveremos seguros Para sempre Que o Senhor Deus te abençoe E te guarde Que o Senhor Deus Faça esplandecer a luz Do seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti E que o Senhor Deus Sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz Que acede a todo entendimento A graça do Senhor Jesus O amor do Deus Pai E a comunhão E as doces consolações A intimidade Governo O domínio O poder A unção Os milagres As revelações A inspiração O revestimento De poder Do Espírito Santo Seja sobre a tua vida A tua casa A tua família Sobre toda a igreja Do Senhor Jesus E povo de Deus E aquele que crê Diga amém Mande um grito de glória Para o Senhor Jesus E abraça os 49 crentes Daquele jeito Que Jesus gosta Abraça ele E fala para ele assim Nessa motivação correta Deus vai abrir Muita porta para você Muita porta para você